Alô! Moçada do Forró! Ei, 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 ei! Liga, amor, liga, amor, liga, amor Cachaça, 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 cachaça E come, pá! Liga, amor, liga, amor, liga, amor Eu quero ver todo mundo balançando bem meus socos Balançar, balançar, meu povo Vamos sim, bó! Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, olha eu tô muito doido Eu tô muito doido A pegada é me segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, olha eu tô muito doido Olha a pegada é me segura, eu vou mostrar como é que faz Cadê o grichinho da mulherada em baixo? E o lugar por onde posso? Todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais A pegada é me segura, ôi! Chega mais, chega mais, chega! Olha que chama, chama, chama a galera vai lançar Olha que o dedo na boquinha começa a rebolar Rebola, rebola, rebola Olha que chama, chama, chama a galera vai lançar Tá bonito demais Olha que o dedo na boquinha começa a rebolar Rebola, 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 rebola Quem é que balança o povo? Olha eu tô muito doido Eu tô muito doido A pegada é me segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, olha eu tô muito doido Olha a pegada é me segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Eita, tá lindo, lindo demais, meu povo! Vou balançar, vou balançar, vou balançar Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, olha eu tô muito doido Eu tô muito doido A pegada é me segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, olha eu tô muito doido Olha a pegada do alemão Todo mundo pede mais Chega mais, chega mais, chega mais Chega mais, chega mais E o lugar por onde pis Todo mundo pede mais Todo mundo desce Todo mundo pede mais E essa pegada do alemão é segura Chega mais, chega mais Eita, tá lindo, chama Olha que chama, chama Chama meu povo pra dançar Olha que o dedo na boquinha Começa a rebolar Rebola, rebolar Olha que chama, chama Chama as meninas pra dançar Olha que o dedo na boquinha Começa a rebolar Rebola, rebolar Quem é que balança o povo? Olha eu tô muito doido A pegada é me segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, olha eu tô muito doido A pegada é me segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Chega mais Oh, balançado gostou, menino Que é diferente Olha o sucesso